A participação nestes eventos, tens um gosto imenso, qual a tua opinião sobre isto em São Roque, principalmente na tua terra? Isto é um ambiente fantástico, para quem gosta de automóveis e quem não gosta, isto traz um espetáculo fantástico. Já não é a primeira vez que participo neste tipo de evento e adoro estar cá, é a minha terra natal. Pessoal, venham ver isto, que isto é fantástico. Isto agora ainda não começou, isto é apenas um pequeno aquecimento, ainda está na altura de poderem vir até São Roque. Isto é importante também para a Vila de São Roque, ter este movimento todo, por vezes carros, outras vezes bicicletas, outras vezes outros eventos, mas este também para os amantes de automóvel. É sim isto, é um evento que faz a gente dar a conhecer a nossa terra, que é São Roque. Venham, visitem e acho que haveria de haver mais eventos destes cá na nossa terra. A Vila de São Roque Legenda Adriana Zanotto